Música Uma campanha quer garantir o espaço da bicicleta no trânsito. É sobre este assunto, na verdade, que a gente conversa agora com a chefe de divisão de educação do trânsito do Detran RS, Laís Silveira, e o integrante da Associação de Ciclistas de Porto Alegre, Pablo Vains. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos pedalar por aí. Andar de bicicleta é maravilhoso, não polui, faz exercício físico, ajuda talvez o exercício, a gente estava falando sobre a depressão, sai para a rua e tudo mais. Só que tem que ser com segurança, né, gente? Então, vamos começar entendendo o que é esse espaço físico. Tem aqui um material que eu achei muito interessante. A bicicleta tem direito de ocupar no trânsito. Esse espaço, né, está regulamentado em lei. Sim. Não é, Laís? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? Sim, está regulamentado em lei. Código de Trânsito Brasileiro, ele já prevê que o ciclista, ele tem um espaço garantido na via pública, um espaço que ele deve ocupar como se fosse um veículo. Ele é um veículo de propulsão humana e ele tem o direito de circular dentro desse espaço com segurança. Perfeito. Por isso é que nós, então, através do grupo de trabalho instituído pelo DETRAN o ano passado, desde junho de 2000 e, aliás, ano passado não, junho de 2015, já vai fazer dois anos de criação, enfim, e de trabalho, né? E aí, então, em razão da procura, né, pelo DETRAN, pelos representantes cicloativistas das instituições, que o Pablo representa uma delas, né? E aqui nós, então, pensamos, não, temos que dedicar uma atenção especial a esse modal que é frágil no trânsito. Sem dúvida. Se somando com os pedestres e com os motociclistas, os ciclistas também precisam a nossa proteção. E aí, então, o Departamento Estadual de Trânsito, aqui do Estado, reuniu, através desse grupo de trabalho, várias áreas técnicas do DETRAN, somados à experiência e à vivência das instituições que defendem o uso da bicicleta, enfim, nós estamos construindo um trabalho muito importante para essa mudança de cultura acontecer de fato. E, olha, mudar uma cultura não é fácil, leva um tempo, né? Mas eu acho que, olha, por que eu achei tão interessante esse material? Para a gente poder visualizar realmente o espaço. E aí eu te pergunto, Pablo, vamos falar sério agora, né? Na experiência que vocês têm, ninguém respeita esse espaço, ou muito, poucos respeitam e têm consciência. Porque é um espaço, às vezes o cara dá um espaço aqui, a gente tem um metro e meio, né? Vamos pegar isso aqui, geralmente as pessoas abrem para um ciclista passar. E olha o quanto é de diferente, o quanto tem a mais que a gente deve respeitar, né? Eu acho que se os motoristas atuais respeitassem essa distância que tu indicaste, que é diferente de um metro e meio, a vida do ciclista seria bem mais tranquila do que é hoje realmente em Porto Alegre. Não, nem isso. Isso não é respeitado. E é uma situação que nos deixa bastante triste, assim, porque se nós pegarmos a legislação de trânsito vigente hoje, ela é benéfica em relação à circulação da bicicleta. O problema é que falta a questão da educação do motorista, o melhor preparo para o motorista e uma maior fiscalização e punição desse motorista que deixa de cumprir a legislação vigente, né? Sim. Dentro do grupo de trabalho nós elencamos algumas demandas, né? E de todo o código de trânsito e de todas as situações que atingiam os ciclistas, né? Nós demos preferência para essa situação de um metro e meio, né? Porque o ciclista, ele tem o espaço garantido na pista de rolamento junto aos carros, né? E o código de trânsito traz uma situação além desta, né? Que a bicicleta, o veículo de propulsão humana, circula com preferência sobre os demais veículos. Sim. E isso é uma coisa que, assim como a distância mínima de um metro e meio, também é de desconhecimento da maioria dos condutores de veículo automotor. E, infelizmente, esses dois fatores, a falta de conhecimento da preferência do ciclista e da obrigatoriedade da distância de um metro e meio a ultrapassar uma bicicleta, isso dificulta bastante, né? Sim. A utilização da bicicleta na cidade de Porto Alegre e em várias outras cidades do Brasil, porque esse é um problema que não é só aqui da capital. Vou citar o nosso diretor, Guilherme Roquete, que transita de Porto Alegre para Canoas. Ele sai do Maitá e vem até a Uber de bicicleta. Veio de bicicleta hoje, Guilherme? Veio, mas botou no trem, né? Por causa da chuva, então acabou vindo... Mas vai voltar agora, né? Parou a chuva, vai voltar de bicicleta. Então, eu estou usando esse exemplo porque o deslocamento dele é grande, né? E detalhes, que é o mais louco da história, o Guilherme é um jornalista especializado em carros. Tem o quadro aqui atrás do volante, ama carro, mas há muito tempo, não é de hoje, já se desloca de bicicleta. Então, vamos utilizar um exemplo. Em cima disso, vou para o Pablo, depois para a Laís. Qual o perfil, né? Vocês da associação conseguem identificar o perfil do ciclista. É para o trabalho, é para o lazer? O que mais? Quem mais circula hoje na capital de bicicleta? Olha, hoje o perfil do ciclista é extremamente variado. Nós temos pessoas que utilizam a bicicleta por lazer, crianças que utilizam a bicicleta de uma forma mais lúdica. Muitas pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, né? Acho que hoje em Porto Alegre é a grande maioria. E isso é um número que só vai crescer. Por quê? Porque nós temos um trânsito cada vez mais congestionado, né? Onde a pessoa que opta em utilizar o veículo automotor particular fica presa durante horas e horas. Nós temos um transporte público bastante deficitário que não atende da maneira que deveria atender a população. E a bicicleta se mostra a melhor alternativa para determinados percursos. Até 10 quilômetros eu acho que é praticamente imbatível a utilização da bicicleta na questão de tempo. A pessoa, o usuário também ganha na questão de saúde. Claro. E a cidade ganha como um todo também. Porque muitas vezes o motorista, ao se deparar com o ciclista, Ah, tem que ultrapassar uma bicicleta que está ali na minha frente não atrapalhando. Não. Mas é muito mais fácil ultrapassar uma bicicleta do que ultrapassar um carro. Ou um ônibus, um caminhão. E o entendimento também que o motorista não tem é que, estando uma bicicleta ali, é um carro a menos que tem no trânsito para engarrafar o trânsito, para atrapalhar o deslocamento dele. Então tem que existir essa conscientização de que quanto mais bicicletas nós tivermos circulando na cidade, principalmente na questão vinculada à mobilidade urbana, ao uso da bicicleta como meio de transporte, isso é um benefício para todos. Até para aquelas pessoas que não abrem mão de utilizar o próprio veículo automotor. Claro. E claro, tem momentos. A pessoa pode fazer uma viagem, aí vai ter. Acredito que boa parte dos ciclistas tem carro e optam pela bicicleta. Ainda mais, eu vou acrescentar mais um incentivo, né? Crise econômica, gasolina A1360, aqui em Canoço, tem lugar que é mais caro ainda, né? Então, se a gente for raciocinar, o indivíduo... A questão do estacionamento também é bem relevante. Exatamente, tanto na área azul quanto no centro da cidade. Vamos pegar por aí. Não, acho que em qualquer área da cidade. Vou te dar um exemplo bem prático, né? Eu sou advogado, eu tenho um escritório no Menino Deus, na Avenida Getúlio Vargas, ali, e praticamente, diariamente, eu vou ao fórum. Se eu faço esse percurso em determinados horários, contando o tempo de deslocamento e o tempo que eu gasto para estacionar o meu veículo nas proximidades do fórum, eu levo, no mínimo, de 35 minutos. É o tempo da bicicleta, praticamente. Não, se eu faço isso de bicicleta, eu levo 10 minutos. Menos. Porque hoje existe um bicicletário na porta do fórum central. Sim. Então, a gente tem a possibilidade de chegar ali, só prende a bicicleta. O tempo de estacionamento que vai levar para estacionar um veículo é incomparável com o tempo de prender uma bicicleta. Mas, infelizmente, falta muito estímulo do poder público, da administração, das gestões em geral, no Brasil inteiro, do poder executivo, estimulando, através da criação de ciclovias. Porto Alegre foi uma das primeiras capitais do Brasil a ter uma legislação específica que determina a criação de ciclovias. E essa é uma legislação que está deixada de lado, porque ela entrou em vigor no ano de 2009, determinando a construção de 450 quilômetros de ciclovias. Eu acredito que nós temos algo em torno de 50 hoje e todas elas desconexas. Uma numa região, outra numa região. Não se conseguiu constituir uma rede ainda que realmente favoreça o deslocamento. E vamos colocar aí outro raciocínio, agora passando para a Laís. O poder público, pelo menos em algumas instâncias ou instituições, está ciente disso. O Detran está fazendo a sua parte. Se a gente for pensar no raciocínio agora na área econômica, é menos carros transitando. A pressão para que o preço da gasolina, com menos uso, baixaria para o estacionamento também. Porque eles justamente se aproveitam da necessidade, da falta de atendimento a todos. E aí o preço vai lá em cima. Hoje no centro de Porto Alegre é impossível estacionar com menos de 20 reais, se conseguir vaga ainda. E aí eles se aproveitam. Agora voltando para o poder público, a gente falou sobre legislação, a gente falou sobre fiscalização. Mas eu acho que a mudança principal, a gente sabe que no Brasil a lei, em todo lugar, é fria. E a fiscalização nem sempre pode estar onde ela tem que estar atenta. Cultura. A gente entender esse tipo de campanha vem para trabalhar em cima da cabeça das pessoas, da boa vontade delas. Esse eu acho que é um passo primordial. Não adianta. Só lei e fiscalização não estão resolvendo. Na área de trânsito, a gente sempre trabalha com esse tripé, com esse círculo virtuoso, que nós chamamos, que engloba a educação, a engenharia e o esforço legal, que é a fiscalização. Eles têm que trabalhar de forma harmoniosa, em conjunto, integrados. Não adianta a gente fazer um trabalho todo educativo se não há também a engenharia de tráfego, a sinalização que caminhe no mesmo sentido. A mesma coisa tem esses dois trabalhando e a fiscalização não é eficiente como deveria. Então, tudo tem que convergir para o mesmo caminho, o mesmo ponto. Então, assim, o que eu queria colocar em relação a essa mudança de cultura, e essa campanha, por exemplo, que nós iniciamos ontem, lançamos como dia de mobilização, é uma campanha pontual, mas ela serve exatamente para levar a reflexão. E nós sabemos que, e a gente usa a educação para isso, para levar a informação, nós sabemos que os condutores, muitas vezes, não têm condição de ter presente no seu dia a dia todo o Código de Trânsito Brasileiro. Então, claro que tem determinados artigos e situações que ele não tem de pronto a lembrança. Então, a campanha educativa, ela serve para trazer à memória mais imediata esse conceito que ele já adquiriu quando ele fez a sua habilitação e que está esquecido e na prática ele não está colocando, não está levando em consideração essa questão da proteção ao ciclista e do direito que ele tem também de transitar na via pública com segurança. Então, é importante essa informação que a educação para o trânsito faz através dessas campanhas. Mas é lógico que elas, por si só, não são suficientes. Então, outra linha que a gente tem trabalhado é lá nos centros de formação de condutores. Nós temos, assim, em todo o Estado, mais de 200, 270 e poucos CFCs. Então, eles preparam os novos condutores na primeira habilitação. Então, esse é um conteúdo que a gente já vem antes da criação desse grupo de trabalho, já através do estímulo dos psicoativistas, das instituições que vêm nos procurar, de trabalhar muito mais intensivamente lá no centro de formação com a preparação. Na formação mesmo. Isso, na formação do novo condutor, esse conteúdo. Quer dizer, ele já é previsto na legislação que tem que ser trabalhado. Mas, mais questões na prova teórica sobre a bicicleta, trabalhar. A gente tem até, trouxe aqui um exemplo de trabalho que a gente fez antes do grupo ser criado, mas que já mostra a preocupação. Aqui é um folder lúdico, né? Que a gente vai... Então, aqui na via, onde o condutor circula, quais são os principais comportamentos que ele deve adotar em relação à segurança do ciclista. Sim. E nesta outra via, onde é a ciclovia, que é vermelha, então, onde o ciclista circula também, né? Quais são os deveres do ciclista também, porque ele também tem os direitos, mas tem alguns deveres que ele tem que cumprir para a sua segurança e a dos demais. Então, essa integração já foi abordada. Isso foi distribuído para toda, em várias campanhas, em vários momentos. E para o Centro de Formação de Condutores, a gente elaborou orientações pedagógicas para serem trabalhadas nas aulas teóricas. Então, isso foi o primeiro. E agora, com o grupo de trabalho, o que a gente fez? Intensificou, né? Mais ainda a questão de preparar melhor, até porque, como o Pablo colocou, os ciclistas estão cada vez em maior número, né? Utilizando esse modal em via pública. Então, temos que preparar cada vez mais o condutor. Uma curiosidade aqui, o Guilherme levantou no meu ponto, eu acho interessante, né? A gente fala de direitos e deveres, né? E dentro do Código Brasileiro, a gente tem a figura do ciclista e tem também a figura do pedestre, que é mais frágil ainda, né? Exato. Ciclistas, direitos e deveres. Os direitos a gente está falando aqui. Sim. E acima de tudo, a segurança. Existe algum dever? Ciclista pode ser multado ou cometer uma infração? Eu acho assim, a aplicação de infração ainda não é possível. Não é possível, é. Muitos falam, ah, o ciclista pode ser multado por isso e por isso, mas até onde se sabe, né? O DETRAN também não é possível a aplicação. É muito complexo, né? Como fazer para cobrar a multa? Mas um ponto que é fundamental falar também, que também envolve muito a questão do respeito, né? Nós temos a figura do pedestre, temos a figura do ciclista e temos a figura do motorista. Nós todos sabemos que o pedestre é o mais frágil. Sim. Dentro dos agentes do trânsito. Mas eu gosto muito de falar que mesmo o pedestre sendo mais frágil e merecendo todo o respeito que merece, o ciclista é o que sofre o maior risco. Sim. Por quê? Porque a interação do pedestre com o veículo automotor vai se dar fora uma situação eventual nos momentos de travessia. Claro. O ciclista é extremamente fraco, tal qual o pedestre, mas a interação dele com o veículo automotor, ela se torna constante. O pedestre tem a sua via. Né? O ciclista também tem a via, o problema é que não existe o respeito nessa via. E a interação do ciclista... Se reconhece que aquela é uma via para o ciclista. A interação do ciclista com o veículo automotor, ela é constante e o risco que o ciclista corre é maior. Eu acredito que o ciclista é quem corre o maior risco no trânsito. Sem dúvida. E aí surge uma questão, assim, que normalmente, sempre que surge uma possibilidade de participar de um programa ou alguma entrevista, sempre questionam, tá, mas e aí, quais são os direitos, os deveres do ciclista? Ah, mas e aí, como é que fica a questão do ciclista que anda em cima da calçada? Sim. Ou aquele que anda contra o fluxo. Não, o que anda contra o fluxo não tem nem o que falar, esse está totalmente errado. Sim, é importante a gente dizer, porque algumas pessoas acabam... Isso, isso, está totalmente errado. Uma, a minoria... Existe a questão de que alguns ciclistas justificam que andam contra o fluxo para eles conseguirem perceber a aproximação do veículo. Sendo que a regra, ela é montada da forma contrária. O ciclista anda no mesmo sentido porque ele fica de costas para o veículo automotor e ele transfere para o motorista, para o condutor do veículo, toda a responsabilidade pela sua segurança. Mas na questão da calçada, que sempre questionam, como é que eu vejo? O código de trânsito e organização do trânsito em geral, pelo menos na minha interpretação, me corrija se eu estiver errado, ela é montada, pelo menos na teoria, porque infelizmente nós temos uma grande diferença daquilo que está na lei e daquilo que é aplicado no nosso cotidiano diário que nos apresenta nas nossas vidas. Ele é montado do mais fraco para o mais forte. Então ele vai priorizar o pedestre, vai dar preferência de circulação para o ciclista, vai garantir para o ciclista uma distância mínima de um metro e meio, que é isso que está sendo pleiteado nessa campanha, e depois vem a questão da circulação dos carros. O ciclista tem sim que andar na pista de rolamento, mas quantas vezes por dia eu e qualquer outro ciclista é desrespeitado ao ser ultrapassado por uma distância menor de um metro e meio e tem sua vida posta em risco em função disso. Porque é um risco muito grande. Se eu saio de casa e vou para o meu trabalho de bicicleta, no mínimo 10 vezes por dia, nesse trajeto eu levo uma fina. E isso já inclui a agressão verbal e a buzina que pode assustar o ciclista. E aí, por exemplo, como é que a gente vai fazer? A gente vai obrigar toda e qualquer pessoa, nesse exato momento, nesse contexto de realidade que nós temos hoje, onde não existe um respeito para com o ciclista a andar na pista de rolamento? Sim. Se nós formos obrigar, muitas pessoas que utilizam a bicicleta não vão poder utilizar porque elas utilizam a calçada. A calçada é sim o lugar do pedestre, mas infelizmente, hoje, não se tem o respeito necessário para que o ciclista transite única e exclusivamente na pista de rolamento. Eu acho que assim, antes, o ciclista tem deveres, claro, o motorista tem deveres e assim como o pedestre também tem deveres. Também. Mas eu acho que antes de nós exigirmos os deveres do ciclista, tem que se exigir o dever do veículo automotor, que é quem coloca em risco todos os demais. Vamos lembrar da falta de educação do brasileiro, até mesmo quando é pedestre, que atravessa em locais proibidos, pula muretas. A gente vê até nas rodovias aqui, como na freeway, constantemente sendo arrebentadas as grades, que são para a proteção, para evitar esse tipo de trânsito. Claro que quando se fala em pedestre e ciclista, também em desrespeito de pedestre e ciclista que existe, obviamente, é importante destacar que, na maioria das vezes, o desrespeito do ciclista e do pedestre colocam em risco só a vida deles. É verdade, porque tem uma lata protegendo o motorista. O motorista, não. Bom, gente... Eu gostaria de só complementar a questão da... Eu preciso só fazer uma pergunta. Complementa aí rapidinho, porque o seu tempo está acabando e eu preciso fazer essa pergunta final. A questão da fiscalização ali que se falou, né? Essa campanha surgiu muito em virtude daquilo que a Laís falou, né? Que tem a questão da educação, eu acredito muito ainda na necessidade de educação. Sim. Mas também é importantíssima a questão da fiscalização. Em Porto Alegre, em anos anteriores, nós chegamos a ter menos de 20 infrações de um metro e meio aplicadas durante todo um ano. Eu vou te confessar que eu nunca vi essa infração sendo... E aí, claro, através do grupo de trabalho, através dessa participação, dessa questão do DETRAN, se conseguiu ir até o CETRAN, né? E o CETRAN expediu uma norma, né? Determinando que se aplique a essa questão do metro e meio. Gente, eu vou fazer uma sugestão aqui, tá? Até porque essa área de educação me interessa até mesmo na minha formação. E a gente, justamente aqui na UBRA, no Clube de Educação, trabalha com essa perspectiva, né? Fora a escola, né? Sim. A formação do sujeito. E a gente fala sobre valores, né? Práticas, crenças, enfim. Eu achei muito interessante essa pergunta que tá aqui, ó. Quais são os seus valores? Um dos valores fundamentais é a família. A família, né? Os amigos. E aí eu coloco, então, pra você que tá em casa, a minha sugestão pra vocês, se vocês interpretam da mesma forma, a gente tem um mundo muito egoísta, né? E a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Mesmo que você não ande de bicicleta, se coloque no lugar. Ah, então tá. Então eu vou colocar no lugar do meu irmão, do meu amigo que anda de bicicleta. Se você perder uma vida tão importante, né? Dentro da família, como é que você vai interpretar isso? As pessoas não imaginam essa possibilidade de ter um amigo que pode sofrer um acidente andando de bicicleta. Se as pessoas pensassem um pouco nisso, talvez seria um pouco diferente. Porque ele é um ciclista, eu não conheço ele. Dane-se, vou passar e pá. E se ele fosse seu irmão? E se ele fosse seu amigo, seu melhor amigo? Se a gente conseguisse pensar assim, não seria mais fácil a gente poder respeitar todos, se colocando no lugar do outro? Por favor. É não, a gente tem um colega que faz parte do grupo, que é o Martinez. Eu sempre me apego mais a essa questão técnica, assim, até nas explanações. Mas o Martinez, ele sempre deve estar nos assistindo, acredito. Ele sempre traz essa questão que, além de ciclista, ele é um pai, ele é um avô, que existe toda uma família, assim como o condutor do carro, também existe uma família esperando por ele. Ele sempre ressalta exatamente essa questão apontada. Essa perspectiva, né? Então, vamos começar a pensar assim, ele não é um ciclista. Ele é um pai, ele é um avô, ele é meu amigo, ele pode ser meu irmão, ele pode ser meu tio, enfim. Gente, parabéns pelo trabalho e que vocês estão dialogando, estão buscando soluções em conjunto. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela disponibilidade, estarei aqui e vamos começar a mudar a partir de agora. Nós te agradecemos pelo espaço. É, eu ia dizer, nós te agradecemos a oportunidade. Estamos sempre à disposição. Sejam sempre bem-vindos e vamos pedalar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.